O Renault Kwid foi uma aposta bem acertada da Renault aqui no Brasil. O SUV dos compactos, como a Renault gosta de chamá-lo, ocupou seu lugar no espaço, a gente vê bastante pela rua, ele foi renovado recentemente, teve um facelift, ficou mais bem acertado visualmente e promete você seguir com boas vendas. Passamos uma semana com um deles e agora eu mostro para vocês todos os detalhes dessa novidade. Saudações a todos e hoje é dia de falar de Renault Kwid aqui na garagem, o Kwid Outsider, que é a versão mais completa do Kwid disponível no nosso mercado. De modo geral foi um carro que me agradou, ele evoluiu da primeira versão do Kwid, teve uma mudança estética, acho que eu vou falar sobre isso, mas ele evoluiu, aí a gente pode falar em termos de dirigibilidade, até um carro como o primeiro carro eventualmente, ele é interessante como carro de entrada e lembrando que a versão de entrada mesmo do Kwid é o carro mais barato atualmente do país, na casa dos 60 mil reais, falaremos sobre isso daqui a pouco. Começando aqui sobre as primeiras mudanças, a parte estética, a Renault fez algo interessante, ela colocou, ele tem uma luz diurna e quando você tá com a luz apagada, ele tem uma luz de posição, ou seja, foi uma sacada inteligente da Renault que deu até um um toque a mais, um toque diferenciado para ele, lembrando que a Renault o chama de SUV dos compactos, SUV dos compactos, mas começando a falar da dianteira, essa cor particularmente eu acho que uma das melhores, tem um vento aqui hoje, você tá reparando, tá voando tudo aqui em volta, essa frente de maneira geral, ela ficou muito mais bem acertada, muito mais simpática né, do que a outra versão, e é a frente, aliás, como acontece com todas as marcas, que acaba deixando toda a linha toda com a mesma cara, digamos assim, então nós temos aqui em cima, o que acaba sendo esse farol de posição e a uma luz de seta e aqui embaixo nós temos o farol, propriamente dito, é interessante essa diferença. Bom, como eu comentei há pouco, a versão Outsider é a mais completa, essa cor eu achei sensacional, gostei muito, ela traz aqui rodas de liga leve de 14 polegadas, porque uma das versões traz calotas, elas que parecem rodas, é uma tática antiga, mas essa aqui não, essa aqui é uma roda de 14 polegadas, simples, mas uma roda. Falando aqui, vou abrir o porta-malas, o porta-malas ele é um porta-malas de um subcompacto, então tá dentro da ideia, quando a gente fala de tamanho, de capacidade, ele deve levar para mais que o Renegade, mas enfim, eu acho que o porta-malas está perfeito para o propósito do carro, e a gente falou da parte dianteira e a parte traseira também ficou bem acertadinha, tem aqui, parece o que antigamente a gente chamava até de olho de gato, é engraçado, tem alguma coisa aqui, um cipó, de qualquer forma, acho que o Kwid ficou bem acertado, o detalhe para luz de ré aqui, e o detalhe aqui é uma espécie de um bagageiro, né, interessante, por isso que eu falei, essa versão ela ficou legal, ela ficou muito simpática. Aqui dentro, claro, o que se espera de um carro dessa categoria, ele é um carro pequeno, né, é um carro pequeno mesmo, você sabe que eu tenho 1,68, eu tenho 1,72, 1,70 às vezes, mas é um carro realmente pequeno e o espaço interno é pequeno, o que eu gostei muito foi um dos bancos, esse banco tem, ó, dá para você colocar alguma coisa aqui atrás, alguma revista, né, apesar que eu não gosto particularmente de ficar enchendo o carro de coisa, viu, acabamento das portas bastante simples, né, porém a Renault também teve uma sacada boa, eles puseram o puxador da porta aqui, de modo que o porta-objeto é amplo, o porta-objeto desse carro é muito bom, melhor que o do C4 Cactus, que a gente andou, que é um carro de outra categoria. Detalhe dos bancos, esse banco interiço com encosto de cabeça, eu acho muito legal, e o detalhe do Outsider também. Muito bem, eu fui entrar nesse carro, eu estava com um Audi Q8 antes dele, né, e é engraçado que a gente cada semana está com um carro, eu fui procurar o botão de partida, mas ele não tem, né. Aqui, então, nós temos a chave, detalhe aí da chave, o painel digital, né, o painel, ele traz RPM, o combustível e aqui o termômetro, né, e aqui nós temos algo interessante, painel digital, odômetro parcial, total e o parcial aqui embaixo, né, com a viagem. Particularmente, eu gostei dessa mudança da Renault, ele ficou um carro mais jovem e acertado para a sua proposta, repito, aqui na lateral a gente tem mais duas coisas, espelho elétrico e aqui o start-stop, que particularmente usando o carro, ele não funcionou nenhuma vez, eu achei curioso o start-stop em um carro manual também, de qualquer forma está registrado. O painel, digamos, tem o que precisa, uma coisa que me agradou bastante foi o porta-luva, porta-luva tem um bom tamanho, realmente esse é um ponto bastante positivo, positivo, como eu falei, porta-objeto, porta-luva, bem acertado nesse carro. E aqui, ó, inclusive, vou botar o seu squeeze, a sua garrafa de água, olha só, também acertado, ela dá uma dançadinha, mas voltando, você lembra que a gente falou do cactus, não dava para pôr no suporte. Transmissão de cinco marchas, o câmbio bem escalonado, vou falar nas impressões. Uma outra, então tivemos essa mudança, né, o volante é todo liso, mas ele tem esse comando aqui atrás, eu gosto muito, particularmente desse tipo de painel, onde você muda a estação, aumenta volume, por aqui, eu particularmente gosto, muita gente não gosta. E aqui nós temos essa tela central, que utiliza essa mesma interface aqui, que a Renault já usa há alguns anos, né, configurações, mídia, faz a conexão via cabo, agora não estou conectado, e no driving eco, ele vai te mostrando a sua pontuação quando você dirige. Até a minha última média foi muito boa, 10.3 com etanol, gostei. Apesar que com mais trânsito caiu para 7, mas enfim, é algo mais esperado. Vamos andar agora para falar das impressões aí do três cilindros. Duas coisas interessantes para comentar aqui, primeira delas, o motor tricilíndrico, né, bicombustível, que tem aí, desenvolve 68 ou 71 cavalos. Uma outra coisa interessante, ele é um dos únicos modelos da Renault que não tem amorcedor de capô, mas ok, dá para entender. Mas olha o que ele tem aqui, ó, a gente pega um Corolla Cross e alguns outros carros, não tem esse acabamento, e o Kwid tem. Interessante. Muito bem, meus amigos, esse trânsito aqui de São Paulo atualmente, ele está me lembrando do Azado México. Sempre que eu comentei na matéria, né, Azado México, meus amigos, tem um trânsito complicadíssimo. É um trânsito assim que você fala, meu, olha isso, olha esse trânsito, que coisa mais absurda, né. E tipo, até à noite, sabe assim, é incrível o trânsito no Azado México. Se for emprasado do México alugar carro, então lembrem-se do Belote falando que tem um baita trânsito. Essa semana é o carro da semana, Renault Kwid. Esses carros subcompactos, eles têm um mercado bem interessante no Brasil, em termos de volume também. E tem, logicamente, aquela velha concorrência, né, os carros compactos também estão aí, alguns numa faixa de preço um pouco superior, enfim, né. Aqui, por exemplo, nós temos o Kwid. O Kwid é um carro que eu já conheci quando ele foi lançado, né, naquela primeira versão. E agora, aqui eu vou comentar sobre uma particularidade, né, desses motores atuais tricilíndricos. Mas então, o Kwid eu conheci ele quando foi lançado. E agora, esse novo Kwid, eu salientei já no início as mudanças, né, ele é um carro que ficou mais bonito, inclusive, até andando na rua ou com colecionadores, que eu gravei, com proprietários que eu gravei. O pessoal falou, pô, ficou legal a frente, né, não, eu estava acostumado com o outro e tal. Mas, eu acho que essa mudança foi muito boa. Mas, principalmente, teve algumas outras mudanças, né, até em termos de dirigibilidade, ele ficou um carro mais bem acertadinho. Uma outra mudança também, desrespeito. Ah, muitas gracias. Eu mudei agora do italiano para o espanhol, o meu Waze, para os avisos. Mas, às vezes, eu não ponho em russo, ponho em chinês e tal, é divertido. Você vai aprendendo, às vezes, algumas coisas, né. Mas, voltando, então, uma coisa interessante sobre o Kwid é que ele, realmente, podemos dizer que ele deu uma evoluída, vai, digamos, como um carro, um automóvel subcompacto. Vou entrar aqui, vou entrar na frente, na marginal. E outra coisa interessante, também falando, né, eu falei já dos detalhes aqui internos, nós tivemos essa tela. Eles usam aquele sistema ainda de navegação, aquele sistema que tem o Eco-Score e tal, é o coach também de consumo. E isso aí não mudou, né, continua igual. Mas, uma coisa legal que eu gostei no carro foi a dirigibilidade. Então, a mudança, tanto externa quanto interna, essa é a versão mais completinha. Eu achei essa versão bem acertada. Se a gente for pensar em termos de valores, né, de preço, A gente sabe que, no Brasil, os preços são elevados. Só para vocês terem uma ideia de preço, uma ideia comparativa, né, está aparecendo aí, escrito. Só para ter uma ideia do quão é diferente o preço daqui do México, né, por exemplo, para dar um exemplo de algo atual. Falar sobre motor tricilíndrico, é isso que eu ia falar, justamente. Esse motor de três cilindros, ele está vibrando menos. Isso é uma característica de motor tricilíndrico, né. Uma coisa curiosa, você coloca uma quinta marcha, que nem está andando 60 por hora na marginal, você coloca uma quinta marcha, ele consegue recuperar sem ratear. Eu achei interessante essa característica, que também outros tricilindros fazem, mas, eu digo, hoje em dia, né, atualmente os motores de 1 litro ou 999 centímetros cúbicos de cilindrada, eles evoluíram bastante e a gente chega, Up TSI mesmo com motor turbo, né, Então a gente chega na eficiência e tem um carro, realmente, que tem menos vibrações, que tem um acerto legal com a caixa de câmbio. Eu, particularmente, gostei. Eu achei que a dirigibilidade do Kwid evoluiu e é um carro que tem uma boa dirigibilidade. O câmbio tem bons engates também, enfim. E o consumo que está aparecendo aí na apresentação 10.3, mas eu consegui com esse trânsito aqui, que a gente está tendo na marginal, a melhor média foi 13 quilômetros com litro utilizando etanol. Ou seja, achei uma boa. Realmente, achei uma boa com gasolina, ele deve ter números ainda mais interessantes, né. E, logicamente, ele é um carro indicado para você dirigi-lo da maneira correta. Ou seja, a gente vê muito, hoje em dia qualquer carro chega a 160, 170 por hora, né. Antigamente era um marco, mas hoje em dia qualquer carro cansa a velocidade. O que a gente vê muito, com todos os tipos de carro, aliás, é que algumas pessoas abusam muito na hora de dirigir, principalmente em estradas, né. E, às vezes, a gente vê Kwid, Mobi, esses carros do segmento, andando em velocidades muito elevadas e fazendo desvios de trajetória que são preocupantes. Já vi coisas acontecerem na minha frente, longe, felizmente, eu estava mais longe, mas aquela história, né, poderia ser evitado, né. Porque, logicamente, um desvio de trajetória brusco, você pode fazer com 911. Com a maior parte dos carros, não. E, principalmente, com o carro. Com essa configuração, com essa proposta, nunca deve ser feito. Então, dirija com responsabilidade e respeite a proposta do carro. Para fechar, eu acho que o Kwid, sim, é uma boa opção. Se a gente for falar em preços, como eu falei, né. Ele começa a 60 mil, chega até 66 e pouco, que é o preço que a gente está gravando agora, em março, a matéria. Pode ser que aumente quando vocês forem assistir, né. Sempre tem mudança de preço. Mas acho que, sim, ele é uma boa opção. Outro dia, alguém me perguntou, exatamente essa semana que eu estou testando, o primeiro carro do filho entrou na faculdade, acabou de tirar a CNH. Falei, cara, o Kwid é uma boa, é, o pessoal jovem, tem aí o outsider nos bancos, enfim. Eu acho, sim, que é uma opção legal. E quando você acaba de tirar a CNH, é bom você pegar um carro com câmbio manual para você fixar bem o aprendizado. E daí você vai dirigindo automático, enfim, e vai seguindo em frente. Obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. E nos falamos, meus amigos. Até mais. Tchau.